Estou filmando a minha esposa, porque ela tem algo maravilhoso para falar para todos nós, né meu amor? Sim, como nós já tínhamos falado em outro vídeo, compartilhando a nossa felicidade, quando a gente foi, no caso, agendar o casamento religioso, agora a gente está numa segunda etapa, que é a etapa da entrega da documentação, onde você tem que reunir toda a documentação, tudo certinho, para assim correr os tramos, né, que é os proclamas do casamento. Então, aqui a gente tem a lista, e aí onde está marcado com marca-texto, são as informações, a qual a documentação que a gente já entregou. Então, a gente vai fazer o curso já de santificação, ainda esse mês já foi agendado, tudo certinho, e estamos aí na expectativa, graças a Deus, tudo está correndo bem, e compartilhar um pouco da nossa felicidade. Que papelzinho aquele? Para aqueles que torcem pela gente, que torcem aí pela nossa felicidade, que estamos aí compartilhando através desse vídeo. E aqui a gente tem um dos comprovantes, né, porque aí conforme vai ocorrendo os tramos, você vai pagando, né, as coisas que estão relacionadas à igreja e tudo mais, para assim acontecer de fato o casamento, para que no dia esteja tudo tranquilo, que vai ser um momento muito especial, e com certeza ambos vão estar muito ansiosos. Então, a gente está começando já na maratona dos preparos para o casamento. Ela quis casar comigo, ela não me deu a opção, falou que tinha que casar, aí eu vou casar com ela, lógico que eu vou casar. E nós queremos casar? Te amo, gata. Beijo. Beijo.